Digo obrigado, porque eu acredito do fundo do coração que tu és o meu Deus, meu melhor amigo e o único salvador. Abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família e a todos nós. Me ensina a cada dia a ser uma pessoa melhor, a orgulhar minha família, a dar orgulho aos meus pais e para ser uma referência para todas as pessoas à minha volta. Que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, sobre você se adresse, nos protegendo e está servindo por nós a cada dia. Eu reconheço que o Senhor Jesus é o meu homem do Senhor, meu homem do salvador. Obrigado Deus, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.